Ave, ave, ave Maria Salve Maria! Hoje nós vamos comemorar o primeiro dia da novena de Nossa Senhora de Fátima e hoje nós vamos ressaltar um aspecto talvez não tão conhecido por todos. Em 1915, dois anos, portanto, antes das aparições de Nossa Senhora de Fátima Lúcia, que depois se tornou religiosa, junto com mais três amigas ela viu um anjo, na verdade, neste ano ela viu duas vezes um anjo que ela descreve como sendo uma espécie de boneco de neve iluminado pelo sol, de tão alvo que era este anjo mas isso passou e no ano seguinte, aí já com seus primos que são Francisco e Jacinta ela viu novamente o anjo, mas é de uma forma muito mais clara e esse anjo vai preparar a chegada de Nossa Senhora então, já quase dois anos antes de Nossa Senhora aparecer para os pastorinhos, um anjo vinha preparando essas aparições e o que fez o anjo? vamos então narrar hoje as três aparições do anjo a Lúcia, Francisco e Jacinta a primeira delas se deu no verão entre a primavera e o verão de 1916 eles estavam brincando são crianças, jovenzinhos e de repente aparece um anjo que ela descreve como sendo uma luz mais branca do que a neve e era um jovem meio transparente como se fosse um cristal cujos raios do sol atravessavam e brilhava ainda mais parecia ser um jovem entre 14 ou 15 anos e ele está ali, estático e começa a pedir para os pastorinhos que eles rezem era necessário rezar pois o mundo estava ofendendo muito a Deus Nosso Senhor e também a Nossa Senhora então ele até ditou a oração que eles deveriam rezar e essa oração é a que nós vamos conhecer agora vou dizer essa oração que todos vão poder acompanhar aí na tela meu Deus eu creio, adoro espero e amo-vos peço perdão para os que não creem não adoram não esperam e não vos amam e depois o anjo que tinha se inclinado até o chão tinha se prosternado ele se levanta, se reergue e pede para que eles rezem rezem muito pois o mundo estava precisando era para rezar em reparação pelos pecados cometidos contra o coração sagrado de Nosso Senhor Jesus Cristo e contra o Imaculado Coração de Maria e também rezar pelos pecadores para que eles se convertessem e ao se identificar ele dizia eu sou o anjo da paz e depois que ele desaparece as crianças ficam em silêncio por quê? porque não havia palavras para descrever o que eles tinham presenciado ficam um longo tempo em silêncio e assim se passa a primeira aparição depois já no verão mesmo de 1916 eles estavam brincando novamente e de novo aparece o anjo só que dessa vez ele aparece e diz o que fazeis? estáis brincando? rezai rezai muito pois Deus está sendo ofendido e o anjo então conclama a eles que façam orações mas ele pede algo a mais se na primeira aparição se na primeira aparição o anjo ele se manifestava através da luz desta vez ele vai expressar a cruz e vai dizer façam penitência ofereçam sacrifícios a Deus o mundo está precisando e Deus escolheu Nossa Senhora escolheu vocês três e leva muito em conta a oração dos três e eles se perguntam mas como o que nós vamos oferecer que sacrifícios e o anjo vai dizer tudo tudo que Deus pedir oferecei a ele desde orações em reparação até algum sacrifício que Deus lhes pedir oferecei tudo porque é necessário rezar pela paz porque grandes catástrofes acontecerão e assim foi essa segunda aparição que se deu também em 1916 desta vez ele dá mais um dado ele não se identifica apenas como o anjo da luz mas ele diz eu sou o seu anjo da guarda eu sou o anjo de Portugal e assim depois ele desaparece já no outono deste mesmo ano o anjo aparece uma terceira vez dessa vez os pastorinhos já estão mais compenetrados estão rezando muito oferecendo sacrifícios a Deus e o que ele faz ele aparece com um cálice na mão esquerda o cálice da missa e uma hóstia sobre o cálice e da hóstia gotejava sangue eles tinham acabado de tomar uma merenda e tinham estavam ali na colina e o anjo aparece com as sagradas espécies e o anjo deixa o cálice e a hóstia no ar prosterna-se e os pastorinhos seguem o que o anjo está fazendo e o anjo faz uma oração voltada à Santíssima Trindade pedindo perdão pelos sacrilégios que são cometidos contra a Eucaristia pela indiferença que as pessoas têm com a Eucaristia e com Nosso Senhor Jesus Cristo com Nossa Senhora pede perdão pelos pecadores depois o anjo se levanta depois de ter feito esta oração à Santíssima Trindade e dá a hóstia para Lúcia e dá de beber do cálice para Francisco e Jacinta e ainda repete três vezes esta mesma oração devotada à Santíssima Trindade depois de tudo isso o anjo desaparece os pastorinhos novamente se prosternam e ficam rezando o tempo passa sem eles se darem conta e já era noite quando eles se levantam e vão em silêncio até suas casas três aparições de um anjo o anjo de Portugal para preparar a vinda da Santíssima Virgem veja como isso é belo veja como isso é sério porque na primeira aparição ele pede oração na segunda pede sacrifícios e nesta terceira como era natural ele pede a luta espiritual ele pede a compenetração ele pede para que eles comunguem mas comunguem com fervor e saibam que quem busca a Santidade enfrentará dificuldades portanto é a luta espiritual oração sacrifício e luta assim um anjo ao longo de todo 1916 preparou a vinda da Santíssima Virgem à Terra para dizer a sua mensagem sabiam que essas aparições ficaram durante 30 anos ocultas Lúcia não contou para ninguém e quando perguntaram mas por que ocultar tanto tempo essas aparições dos anjos deste anjo e ela dizia é porque já em 1915 quando tomaram conhecimento daquele espécie de boneco de neve que vinha transpassado por um raio de luz as pessoas começaram a debicar da aparição do anjo diziam que é coisa de crianças e debicavam dessas crianças porque um anjo lhes apareceu no fundo debicavam do anjo e mais fundo ainda debicavam do próprio Deus nós não nós vamos dar toda a referência a este anjo de Portugal que apareceu a essas crianças preparando a vinda da Santíssima Virgem vamos rezar juntos então a este anjo vamos rezar juntos a Santíssima Virgem pedindo para nós adentrarmos na mensagem de Fátima e tirarmos todo o proveito que ela tem para nós também nós vamos rezar oferecer tudo aquilo que nosso Senhor quer de sacrifício que Ele mandará na nossa vida Ele mesmo vai providenciar isso e vamos também lutar espiritualmente buscando a santificação para nos preparar bem para ouvir a mensagem de Fátima rezemos então uma Ave Maria pelo anjo de Portugal para que ele nos prepare em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém e deixo a minha bênção para todos os que estão participando desta novena que a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Salve Maria Ave, 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 Ave Maria Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto